Música Em comemoração ao Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, a editora UFSM promoveu um café da manhã, que contou com cerca de 80 pessoas, entre funcionários da universidade, professores que tiveram obras publicadas e membros da reitoria. A editora, como é uma editora da universidade e que publica coisas de todas as áreas de conhecimento, quando tu faz um evento como esse, que tu permite que as pessoas venham, conversem, dialoguem, é o ponto onde se pode fazer o que a gente entende por universidade, que é essa transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, e principalmente poder botar em dia todos os assuntos, todas as questões, que muitas vezes o tempo não deixa nós conversarmos com as pessoas que gostamos. Café quente, nega maluca, pão com manteiga. Foi com esse clima que a editora UFSM recebeu seus convidados. Uma forma de celebrar o talento dos autores, que já publicaram mais de 250 livros pela editora. Um livro que é fruto de uma tese de doutorado, um livro que se pretende acadêmico, científico, ser publicado por uma editora da universidade é o lugar deste livro. E eu sou professor da UFSM. Ser publicado pela UFSM, eu acho que é tudo o que nós aspiramos. A editora UFSM é uma importante instituição para o cenário literário de Santa Maria e região. Além de ser uma das organizadoras da Feira do Livro neste ano, a editora pretende lançar 14 obras durante o evento. E assim, se passam 30 anos de uma história que não para de ser escrita. Só em 2011 foram 15 o número de obras publicadas. E nos primeiros quatro meses deste ano, já são 11. Os exemplares trazem conhecimento multidisciplinar, fazendo da editora UFSM uma referência para pesquisas em diversas áreas. É um momento que muitos autores antigos, que há muito tempo não vêm na universidade, não vêm na editora, é um momento de confraternização que tem muito valor para nós. Na verdade, a nossa editora hoje é uma referência em termos de produção acadêmica. E nesse sentido, nós temos sempre que prestigiar as atividades que a nossa editora faz. Agora teremos pela frente a nova Feira do Livro de Santa Maria, edição 2012. E é a partir da editora que a universidade tem conseguido fazer uma produção bastante intensa de todas as áreas do conhecimento, que mostra esse potencial todo de pesquisa, de ensino e de extensão que a nossa universidade possui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL